Gente, é foto de cachorro, é foto de gato, é foto de praia, é meme da Gretchen. Eu não tô conseguindo achar uma foto do dia, entendeu? Pra provar que essa é a data que a gente começou a namorar. Jéssica! Ah! 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 Nossa, eu queria falar contigo, mas... Eu não posso, eu estou de saída. Nossa, você tá indo pra onde? Pra algum lugar que não tenha piranha. Nossa, eu sei que você me odeia, calma, mas hoje eu só vim dar parabéns pelo seu aniversário de namoro com Michael. O que que é, garota? Nada. Você tá tramando algum plano, não é? Lógico que não, você está descontando em mim porque soube que Michael deu um like na minha foto de biquíni na piscina. Gostou de me ver? Então curte, comenta e assina o nosso canal. Nesse botãozinho aqui embaixo pra acompanhar a gente. Beijo e me ad.